E aí Calma Pode comer Olha a casinha dele É Olha o bichinho cantando Em cima da mesa, cara, comendo nós Convidado, intruso Um ilustre Um ilustre convidado Convidado aí E aí E aí Boa Beleza, cara Vamos passar o dia aqui nesse paraíso aqui, né, meu irmão Você viu o café da manhã já com o jão de barro ali, né? Como é, mano? Já deu pra sentir que... Um negócio ali diferente, né? Vai ser meio legal aqui, cara Agora vem aqui que eu quero te mostrar, mostrar pro pessoal mais ou menos o mapa aqui da Iberá Bom, isso aqui é o mapa dos esteiros, né, dos pântaros de Iberá É a zona úmida, protegida mais importante da Argentina Então ela é uma zona grande, ó Toda essa parte aqui são os esteiros de Iberá São várias laguas Várias, nós estamos nessa daqui, ó Na laguna Iberá É isto? Sim Onde está a colônia de Carlos Pellegrini, né? Mas existem várias lagunas, né? Sim A maior é esta, a Lagoa de la Luna Sim A maior Tem um almoço de 63 na Alemanha 63? 63 Existem 63 Lagoas Dentro dos pântaros, né? Então, é isso aí É isso aí, Éveri? Muito lindo, tá Vai Estão saindo da laguna Iberá E vamos entrar aqui nos Nos senderos Carayá, ou seja, nos caminhos Carayá É uma trilha Que tem aqui Pra dentro do pântano Beirando a laguna Sendero De os monos De os macaquitos Olha os macaquitos Sim Ela vive no monte E vem ocasionalmente aqui É selvagem Mas este foi criado aqui Não, na casa Já que viram? Sim Na casa de alguma pessoa Sim Então se acostumou com um gato comum Claro, mas ela vive no monte Neste momento Tiene três crias Ah, já tem uma criada O que passa é que Tiene uma relação especial Com as pessoas Então sempre vem Ou de vez em quando Vem a visitar Ah, ela vem visitar E depois Desaparece Fica um pouco aqui Vai e volta para o mapa Volta para ela Sim, sim Para a floresta Aham Tem uma vida selvagem Então ainda, né Vai e volta Muito 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 E aí, Aveline Beleza, cara? Olha, ó Aba Bonita hein cara, linda hein, nervosa a serpente revelada, venenosa essa olha como ela termina rápido, a cabeça triangular, essa é o problema hein, mas muito linda cara, olha só as cores dela cidade aí de Colônia Pellegrini Cidadezinha bem rústica Cidade aí de 800 habitantes, 800 habitantes e mais cerca de 400 a 500 turistas Porém uma cidade que tem um potencial enorme pra no futuro aí ser uma um polo turístico dos mais importantes aí dentro da Argentina, muita paz, muita beleza, muitos animais algumas ruas não estão nem ainda completamente abertas, muito verde É uma maçada amanhã hein cara, com essa areia em É pra cá? É Achei que não tá? Não, tá lá Do norte? É, tá ferrado Amanhã vai ser complicado Bom, de Mercedes até aqui já foi pedra né Aqui na praça do busto do general San Martim, aquele que nós visitamos, a casa que ele nasceu lá em Iapidju né É Vamos lá. Você quer nadar na lagoa, Fih? Ah, dois, cara. Olha o outro lado ali. Tá vendo? 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 É isso aí, meu amigo. Tá vendo? Tá vendo?